Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Guia para o pré-release de Teros Além da Morte. Se você não me conhece, o meu nome é Thiago, esse aqui é o Diário Planinalta e todo o lançamento de uma nova coleção, a gente vem aqui para passar dicas aí para novos jogadores e também jogadores mais experientes, mas que querem aí mandar bem no selado, né, de pré-lançamento. Lembrando que essas dicas também servem para quem vai jogar selado no MTG Arena, o novo jogo digital aí da Wizards, do Magic, e que é onde você pode pagar algumas moedas de ouro ali dentro do jogo para poder jogar no começo da coleção. Eu particularmente jogo muito, gosto muito desse tipo de evento e vou trazer aqui para vocês no canal, na verdade não aqui, lá na twitch.tv barra Diário Planinalta, lives a partir de quinta-feira, 9h30 da manhã até meio-dia, meio-dia e meia, com selados, drafts e tentando farmar aí a nova coleção para a gente poder montar novos decks para vocês. Então, não percam, sigam a gente lá na twitch.tv barra Diário Planinalta. Bem, voltando para aqui, você que vai jogar o pré-release, se você é um novato, tenha em mente que é um evento para você se divertir principalmente, você vai receber seis boosters da nova coleção, você vai abrir ali na hora e vai montar o deck ali com as cartas que você tirar. Não tenha vergonha de pedir ajuda, peça ajuda para as pessoas, peça ajuda para o juiz, os organizadores. Imagino que muita gente vai estar ali também para se divertir e ajudar você. Agora, o que eu quero com esse vídeo? É resumir um pouco da coleção, passar algumas dicas. Eu acho que principalmente para quem está começando, é importante se ater às coisas mais simples, mas se você já tem um pouco mais de experiência, então esse vídeo também vai te ajudar um pouco, porque eu vou passar pelos arquétipos e sinergias, tá? Para quem está começando é importante, não foque tanto nas raras e míticas. Você só vai abrir ali seis, às vezes você abre uma rara ou uma mítica muito boa, mas numa cor onde as suas cartas ali não vão ajudar muito. Você abriu, sei lá, uma carta verde muito forte, mas você quase não tem outras cartas comuns e incomuns verdes. Então talvez não seja uma boa ideia jogar com essa sua carta. Mas tudo bem, se você quiser jogar para se divertir, eu acho que tudo é válido no pré-release, tá? E lembrando sempre, fique atento às suas criaturas muito fortes, às cartas de remoção, que eu vou falar um pouquinho aqui, tá? Planeswalkers, se você abrir também, é bem interessante jogar com eles. Nem todos são tão indicados assim, mas normalmente Planeswalkers em pré-release são um pouco fortes, né? Agora, vamos falar sobre os arquétipos. O que são os arquétipos, né? Os arquétipos, normalmente, todas as coleções que são lançadas, elas vêm com alguns arquétipos embutidos. São aquelas cartas que quando você une aquele tipo de carta, ou tipo de mecânica, ou tipo de conceito ali, você acaba tendo um pouco mais de sinergia e deixando o seu deck um pouco mais forte. Obviamente, você não é obrigado, não é obrigada a montar um deck voltado para algum desses arquétipos. Mas esses arquétipos aqui são basicamente algo que vão, se você conhecer a coleção e esses arquétipos, vão te ajudar bastante a poder montar um deck legal, um deck com coerência, um deck que provavelmente vai ser um deck bem interessante de se jogar, beleza? Então, vamos começar pelo primeiro arquétipo aqui, que eu chamei de BG Escapatória. Escapatória, que no caso, é uma nova mecânica que chegou aí no Arena. Nós temos aqui o exemplo do Polucrano. Esse arquétipo não é um dos meus arquétipos favoritos dessa coleção, tá? Por quê? Porque, assim, apesar de você estar usando criaturas que você consegue trazê-las de volta do cemitério, você sempre vai ter que exilar outras cartas. Então, para isso, você vai ter que ter outras cartas no seu cemitério. Então, você tem algumas cartas do tipo da Acólita, que faz você alimentar mais seu cemitério. Tem cartas como o Pesadelo de Elspeth, que ajuda você a evitar isso no caso do seu oponente. Cartas como a Perseguição Implacável, que te ajudam a buscar algo que você quer e ainda alimentar o seu cemitério. E aí, as outras cartinhas mais básicas de criaturas que têm escapatória, que aí vão acabar te ajudando, né? Elas entram ali no campo, fazem alguma coisa, de repente morrem ou seu oponente mata por algum motivo e aí você vai trazê-las de volta. Elas de volta. Aprisionamento dos Titãs também é um tipo de carta que faz basicamente isso, né? Alimenta seu cemitério para poder te ajudar a trazer. Mas por que eu não gosto muito desse arquétipo? Apesar de a gente ter duas cores bem fortes no limitado, o preto, que normalmente tem muitas remoções, e o verde, que normalmente tem muitas cartas fortes, Eu não sou muito fã de você, intencionalmente, botar cartas suas no cemitério. Você não quer que suas cartas, suas criaturas morram e nem quer perder cartas do seu Grimório. Mas se você abrir, por exemplo, um Polo Cranho, aí, na minha opinião, você vai ter muitos motivos para jogar de BG. Passando aí para frente, nós temos um dos arquétipos que eu acho que pode ser muito forte, que eu brinquei, né? O meu amigo Corvá, que a gente fez uma live no último final de semana, analisando toda a coleção. Inclusive, eu vou deixar o link para essa análise aí no primeiro comentário fixado, né? Aí nos comentários. Eu talvez edite essa análise e traga aqui no canal ao longo da semana, em vídeos separados, quebrados, mas tudo vai depender aí do meu tempo. Se eu tiver tempo, eu vou trazer para vocês. Se não, infelizmente, talvez não traga. Mas, enfim, é um arquétipo que me chamou muita atenção e eu acho que esse limitado, esse selado de Teros Além da Morte, tem tudo para ser um selado um pouco mais rápido, um pouco mais agressivo. E esse Boros é isso. Esse Boros vai ter cartas do tipo o herói de Nyxnatus, heróis da festança, herói do bando, heroína dos ventos. Então, basicamente, tudo que tem herói no nome vai entrar nesse deck. Toda vez que você dá alvo neles com uma mágica, as outras criaturas que você controla algam mais ou mais zero. Então, é um deck que pode ficar muito forte se você fizer criatura na 1, criatura na 2, criatura na 3, e aí, de repente, no turno 4, 5, você ataca. Faz, por exemplo, uma Tática da Falange, que eu acho uma carta fortíssima. Eu acho que essa carta é muito forte, né? Para você finalizar jogos. Até mesmo a Benção de Caramétra é uma carta fortíssima também. Embravecer é outra carta que também te dá muito poder. E você ainda pode ter uma sorte de abrir um acto aí, um intocável, e deixar esse baralho mais forte ainda. Esse é um dos meus arquétipos favoritos para essa coleção. O próximo é o BR Sacrifício. Mais uma vez, eu acho que é um arquétipo bem forte. O Preto e o Vermelho tem uma sinergia muito boa. Só que eu não sou muito fã desse arquétipo de Sacrifício. Por quê? Porque, basicamente, o que você quer é ter criaturas na mesa. Se você está matando suas criaturas, você está, em tese, tendo mais desvantagem do que seu oponente. Só que você não vai matar suas criaturas à toa. Você tem criaturas do tipo o Flautista, que é uma criatura razoavelmente corpo fraco. Ele custa 2 bilhões de barra 1, mas, enfim, dá para você trocar legal. E se você não conseguir trocar ela, ela tem um efeito quando ela morre. Assim como a Celebrante Incauta, que também tem um efeito quando ela morre. Outras criaturas têm efeito quando você sacrifica outras criaturas, como o Sacerdote, o Ceifador, o Líder de Guerra do Escofo. Então, toda vez que você sacrifica uma outra criatura, eles vão ganhar alguma coisa. O Médico Sinistro está mais dentro dessa parte de criaturas que, quando morrem, traz alguma coisa. A Lâmpada, a Lâmpada de Vigília, ela acaba te dando ali mais uma vantagem quando você destrói e sacrifica uma criatura sua. E, por último, tem um Anax aí, que é uma criatura muito forte. Aí, se você tiver um Anax, talvez esse arquétipo aí possa ficar um pouco melhor. Talvez fique um pouco mais sólido, porque aí toda vez que você sacrifica uma criatura, você cria uma ficha de bicho. Então, basicamente, você está sacrificando uma criatura para fazer algum efeito, mas você está repondo ela com um token, com uma ficha de 1 barra 1. Então, talvez não seja tão ruim para você. É um arquétipo, não é o meu favorito, mas eu acho que é um arquétipo bastante válido. E, se você não tiver afim de montar esse deck, pelo menos fique ligado, porque alguém pode vir com um deck desse contra você. O próximo é o BW Cemitério. Branco e Preto são duas das combinações que eu mais gosto no Limitado, porque eu acho que o Branco e Preto tem duas coisas que eu gosto muito. Ele tem muitas remoções, muitas remoções, e normalmente eles têm uma recursividade bem legal. Por exemplo, o Branco, às vezes, tem criaturas com voar, que deixam o seu oponente difícil de bloquear. O Preto, às vezes, tem umas criaturas mais bombas, muito fortes, que às vezes fica difícil do seu oponente lidar. Mas, principalmente, as remoções do Branco e Preto são o que me atraem mais. Eu vou falar um pouquinho delas mais para frente. Nesse caso aqui, o BW Cemitério... Por que é o BW Cemitério? Nós temos duas cartas aqui que são assinatura desse deck. Um é o Kunoro, que ele vai bloquear que todos os jogadores joguem com seus cemitérios. Então, se você estiver jogando contra alguém que está de BG Escapatória, ou algum deck que mexa com o cemitério e tem muita carta que mexe com o cemitério nessa coleção, o Kunoro vai salvar a sua vida e vai atrapalhar muito a vida dos seus oponentes. Mas, em compensação, tem o Alsace à Glória, que é justamente ao contrário. O Alsace à Glória vai te dar uma recursividade absurda, conseguindo retornar até duas cartas do seu cemitério para o campo de batalha. Você pode escolher um ou ambos, retornar a criatura ou retornar um card de aura. Para mim, essa é uma das melhores cartas em comum, multicoloridas, e seria uma carta que me faria querer jogar com esse tipo de deck. Além disso, nós temos, por exemplo, o Retorno da Secla, que você pode encantar tanto uma criatura sua quanto do oponente, para quando ela morrer, ela voltar de volta para o jogo sob seu controle. Nós temos cartas do tipo da Arpia, que ela vai também evitar com que seu oponente possa jogar novamente uma carta do cemitério dele. Ou o próprio Timarete, que também é uma das minhas cartas favoritas em comum. A resistência dele é igual ao número de devoção ao preto que você tem. E devoção ao preto é uma outra mecânica que está voltando nessa coleção. Então, devoção nada mais nada menos é do que você contar na mesa quantos custos de mana você tem nas suas criaturas. Então, por exemplo, devoção ao preto seria custo de mana preto. Por exemplo, Timarete tem 2, então ele vai ser 2 barra 2. Se eu tenho um Timarete e um Catoplebas, esse bicho aqui, eu tenho 4, porque é 2 dele e 2 do Catoplebas. 2 do Mercador Cinzento, 1 da Arpia, e só conta as permanentes. Então, eu gosto muito porque ele exila a carta do cemitério e você ainda ganha um ponto de vida para cada carta de criatura exilada. Então, eu gosto muito dessa carta. E tem, como eu falei, tem o Catoplebas, que o preto é tão bom que ele tem remoção até em forma de criatura. Essa é uma criatura, por exemplo, que é uma remoção, basicamente. Quando ele entra, você dá menos x, menos x para a criatura alvo, sendo o x o número de devoção ao preto que você tem. Assim como o Mercador de Asfodelas, que também é uma carta que está retornando ao T2. A gente vai poder usar ele no nosso limitado, que ele faz o seu oponente perder vida, seus oponentes perderem vida e você ganha a vida sendo o x, o número de devoção ao preto. O preto, ele dá uma cor muito forte para se você quiser jogar muito com ela. Por exemplo, esse BW, vocês veem que a maioria das cartas são pretas. Então, o branco vai ser basicamente uma corzinha de apoio. Você consegue montar praticamente um monoblack com um pouquinho de splash para o branco. O que eu sugiro é, nunca montem um deck de uma cor só. Pode ser que sua pulver é muito, 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 muito boa em uma cor e vale a pena você fazer isso. Mas é muito raro. É mais comum você montar um deck de uma cor que vai ser a principal e de uma outra cor que vai ser a cor de apoio. Ou muitas vezes também vai ser meio a meio. Às vezes você vai montar um deck de duas cores onde vai estar bem dividido ali as duas. E para três cores ou mais, eu teria muita cautela. Nessa coleção tem algumas formas de você gerar mana de cores diferentes, né? Mas eu teria muita, muita, muita cautela. Eu pensaria primeiro no básico que é, principalmente para quem está começando agora, que é jogar com duas cores. Vamos passar para frente agora que é o GW Auras. Acho que muita gente gosta de jogar de branco e verde. Só que esse é um arquétipo que eu teria muito cuidado ao montar. Por quê? Normalmente, galera, jogar com cartas de aura, encantamento aura, é um risco muito grande. Porque quando você encanta uma criatura sua e seu oponente destrói aquela criatura, ele com uma carta dele, ele está destruindo duas cartas suas, que é a criatura e o encantamento. A aura, quando sua criatura morre, também vai para o cemitério. Então, o limitado, mais do que todos os formatos do Magic, ele é um formato de muito recurso. Então, quanto mais você conseguir trocar recursos com o seu oponente 1 para 2, 1 para 3, você está fazendo o seu oponente perder mais recursos que você e você vai estar à frente dele no jogo. Então, assim, quando ele destrói uma criatura sua e você perde a criatura e a aura, isso é muito ruim. Mas, ainda assim, esse arquétipo, se for bem montado, eu imagino que seja um arquétipo muito forte. Porque você tem a Siona, que te dá vantagem para fazer auras. Você tem o Arconte, aí, que pode ter essa recursividade de trazer de volta encantamentos. A Peregrina, que vai buscar o encantamento para você, né? O Historiador, que você pode devolver o card do encantamento do cemitério para o topo do Grimora. E aí, vários outros encantamentos que são muito fortes. Encantamento com lampejo, encantamento que bota marcador e vai dobrando, encantamento que bota a criatura no jogo, encantamento que dá a atropelar, que é uma coisa muito boa também, principalmente para criaturas muito grandes. Então, esse arquétipo é um arquétipo bom, mas é um arquétipo muito complicado de você conseguir montar e perigoso, tá? Vamos para o RG Sátiros. O RG Sátiros Ferozes, ele tem esse nome porque, basicamente, nós temos aqui a Galha da Dança Infinita, que é um sátiro, dá mais um, mais um para os sátiros, ímpetos. Ela, toda vez que você ataca como três, você descarta uma carta, compra duas. Enfim, é uma carta cheia de vantagem, o power level dela é bem forte, mas ela é uma carta rara. Tem outra carta aqui do RG que ele é muito, muito, muito forte, e se você abrir, você com certeza vai querer jogar com ela, que é a Clotes, né? Deusa do Destino, mas ela é uma carta mítica. Então, esse arquétipo, para mim, ele é um arquétipo bem interessante, principalmente porque o RG são cores de criaturas grandes, de agressividade, então você vai, normalmente, ter um deck mais agressivo, mais para frente, mas eu acho que, para ter uma sinergia boa no RG, você vai acabar tendo que depender de ter sorte e abrir cartas aí raras, míticas, para tornar esse deck mais forte. Senão, você vai ter ali um bicho de custo 3, 4, 4, com atropelar, que é algo absurdo de forte, mas vai ficar dependendo aí dos seus outros bichões, né? Um bicho com 5 barra 3, com atropelar, que dá para atropelar para as outras criaturas. Um bicho com 4 barra 1, que custa 3 só, e que tem o escape, ou seja, escapatória, volta. Outro bicho ali, 4, 4, 4, 4, escapatória. Outro bicho ali, 4, 4, 4, que tem alcanço, ou seja, defende criaturas com voar. E tem uns bichões assim absurdos, como esse 6 barra 7, e você acaba dependendo muito de criaturas como a Cariátide e Lisiana, que vão aí te rampar, né? No começo do jogo, elas vão adicionar mana ali para você, e vão acabar te ajudando a colocar as criaturas mais poderosas mais cedo no jogo. Então, esse é um arquétipo que ele é bem perigoso. Se você pegar alguém de RG, tome muito cuidado, porque ele provavelmente vai ter um deck recheado de bombas. E nós temos agora aí o B-1000. O que é 1000? 1000 nada mais é do que você colocar a carta do topo do Grimório no cemitério. Esse B-1000, ou o B-tombar, ele pode ser tanto para você, o famoso Selfie-1000, quanto para o oponente. Lembrando que, dos três Planeswalkers dessa coleção, para mim, o Ashok é o melhor de longe. Os outros dois, né? É o Speth e o Calyx, esqueci o nome do outro. Mas o outro é Verde e Branco. Eu, particularmente, não gostei muito deles. Não são duas cartas que, se eu abrir, eu vou ficar super animado em usar. Mas a Shok, com certeza, é uma delas. Agora, você pode jogar, como eu falei, tanto Milão do oponente, por exemplo, com o Combinho, Sábia dos Mistérios, né? Toda vez que você coloca um encantamento, você Mila o oponente, e aí você pode botar uma Quimera no jogo, que aí ela vai ficar devolvendo para a sua mão o encantamento todo turno. Você vai baixar todo turno o encantamento e vai ativar a habilidade da Sábia. Então, você vai Milar o teu oponente aí, talvez, bem rápido. 40 cartas só no deck, não é tão difícil de vencer de mil. Mas você pode vir também com cartas do tipo Devorador da Memória, que aí, toda vez que você se Milar, você vai ganhar uma vantagem, né? Então, você pode ter aí a Talácida do Lodação no seu deck, a Hierofante Venenosa, que é um corpo bom em Toque Mortífero. Então, você vai se Milando e vai ativando a habilidade do Devorador para que ele não possa ser bloqueado e ainda ganhe mais um mais um. E aí, você pensa, ah, mas aí eu vou Milar minhas cartas. Sim, aí você tem a vantagem de ter a nova mecânica de Escapatória, com o Corcel, a Prole de Farika. Então, assim, é ruim você botar as cartas do Sobremoto Cemitério, mas, em compensação, você tem as cartas que podem voltar ali e aí você não perder tanta vantagem. Então, é um arquétipo também difícil. Para mim, é um dos que eu menos gosto dessa coleção, um dos que eu acho mais complicados de montar baralho e um dos mais perigosos, principalmente para novos jogadores. Mas, é por sua conta e risco. Se você quiser jogar com esse arquétipo de Selfie Mil, boa sorte. Passando para frente, temos o G Constelação, que é um baralho que parece muito com o GW. Você vai levar em consideração muito a questão dos encantamentos, só que esse é mais voltado para os encantamentos gerais, seja aura ou seja encantamento normal. O GW Auras é mais para auras. E você pode até, como o verde tem aquela criatura que você pode gerar uma mana de qualquer cor, você pode até tentar dar uma esplechada, talvez jogar um G com um splashzinho para branco, principalmente porque o branco a gente tem umas auras ali muito boas de remoção, umas auras e encantamentos bons de remoção. Mas, basicamente, o G é você querer botar encantamento na mesa. Você tem a Eutropia, que te dá, que bota marcador mais um, mais um, dá voar, né? Vazão é muito bom. Temos a Quimera de volta. Para mim, a Quimera também, uma das melhores cartas em comum dessa coleção, está de volta aí. Temos o Gigante, que custa... O Bicho 5, 6 custa 1 a menos para ser congelado para cada encantamento. Então, ele é custo 7, mas talvez ele entre aí no jogo um pouquinho mais cedo, aí no quarto, quinto turno. O Bicho 5, 6 é muito forte. Fiandeira do Destino, para mim, é uma das cartas também mais roubadas. Ela é custo 2, 2, 3, já tem um ótimo corpo. E as máscaras de criatura e encantamento que você controla não podem ser anuladas. Aí você já complica o deck azul. E você paga 4 e transforma o terreno em uma criatura elemental XX, onde X é o número de encantamentos. E aí vale encantamentos como o augurio da caça, ou auras como a bênção de Sarsa Selvagem, que além de aumentar a resistência da sua criatura, ainda faz ela lutar com a criatura que você não controla. Ou seja, você pode usar ela como uma remoção. E temos aí também a Renata, né? Que é uma das grandes cartas desse arquétipo, que toda outra criatura que entra em campo de batalha entra com um marcador mais um, mais um adicional. Esse é um arquétipo que eu achei muito bacana e que eu imagino ser um dos mais divertidos de se jogar nessa coleção. Passando pra frente, o penúltimo arquétipo é o UR jogando no turno do seu oponente. Esse, pra mim, é um dos meus arquétipos favoritos, porém, pra mim, eu acho que é um dos arquétipos mais difíceis para novatos montarem. Por quê? Porque você precisa ter muita noção de um estilo de jogo que é o tipo de jogo tempo. Então, você não vai poder... Talvez você não vá ser um jogador agressivo demais e nem vai poder ser controle demais. Você vai ter que jogar ali de uma forma um pouco mais cadenciada e sabendo a hora certa de jogar suas mágicas. E esse é o grande problema pra quem tá começando a jogar. Então, você tem a Quimera Travessa, que é a marca desse deck, né? Desse arquétipo. Temos aí várias criaturas com voar e lampejo, como a Cantora de Trenodias, Trenódias. Tem a Gaivota Irritante, com voar e lampejo. E aí temos a Nayad, que diminui o custo das mágicas que você conjura no turno dos oponentes. Tem o Auguro da Forja, que é o encantamento que causa dor de dano a qualquer alvo, né? Pode ser até usado como uma remoção. Que tem lampejo, ou seja, você pode jogar no turno do seu oponente. Da mesma forma, com o Manto da Luz também, outra hora com lampejo. E aí você pode dar proteção, né? Resistência à magia pra sua criatura. Então, você protege ela contra a remoção. Tem o Trapaceiro, que também é uma carta forte. Toda vez que você joga uma mágica no turno do oponente, você bota o marcador. E a Mantícora, que você vai dar ali. Toda vez que você joga mágica no turno do seu oponente, a primeira, você vai dar um ponto de dano a qualquer alvo. E, obviamente, um deck onde você joga no turno do seu oponente, você pode ficar sempre aberto pra usar mágicas como Negar o Divino, que é um ótimo counter nessa coleção. Então, esse pra mim é um dos meus arquétipos favoritos da coleção, mas, em compreensão, é um dos que seja talvez mais difíceis de ser jogados. E agora, por último, mas não menos importante, um dos arquétipos mais clássicos de limitado, o UW Voadores, o W Flyers, que tem como assinatura duas cartas aqui fortíssimas, né? O Arrasta Sonhos, se você abrir essa carta, parabéns, você abriu uma bomba fenomenal. Com certeza, você vai querer botar ela no seu deck. Seja você está jogando de UW Flyers, seja UW Flash, vai ser difícil você esplechar, ou seja, você colocar essa carta num outro deck que não tenha o branco ou o azul como cor principal, porque ela pede duas manas brancas e duas azuis. Mas, assim, se você abrir ela, você consta que vai querer montar um deck azul e branco. E tem a visão desconcertante, né? Que é o encantamento aura, que dá mais ou mais um, vínculo com a vida, e toda vez que essa criatura cauda o dano de combate, compre uma carta. Uma aura muito forte. Aí, de resto, temos as outras criaturas de Voadoras, a gente vai botar toda criatura que tiver Voar possível. A Gaivota Irritante novamente, a Quimera, que custa X a menos para cada devoção ao branco, o Enviado custa 2, 1 barra 2 Voar, Pegasus, e novamente a outra Quimera aí, que pra mim é uma das melhores cartas dessa coleção. Vamos agora falar rapidamente sobre as remoções, galera. Remoções no preto estão absurdas. Tem remoção que exila a criatura com a mágica de Titânia, tem remoção como aura, que dá menos 3, menos 3, vai matar praticamente tudo, né? E tem uma remoção aí que destrói a criatura-alvo, pagando 4, e custa X a menos para cada devoção ao preto. Isso são só as comuns e incomuns. Nas Razen, tem ainda mais remoções para o preto, tá? O branco também. O branco está muito bem de remoções, muito obrigado. Tem remoção como aura, tem feitiço que exila artefato ou encantamento, e encantamento nessa coleção também significa criaturas, né? Surto do Triunfante, que é uma remoção mais condicional. E Luz Banidora, de volta aí ao T2, né? Que consegue exilar bastante coisa. E aí nós temos no verde, o verde é sempre mais fraco. A gente já falou da Bença de Sarsa, né? Que é uma remoção em forma de luta, nem sempre vai ser melhor coisa a se fazer. Tem remoções específicas que destrói a criatura voadora, já que o verde é um pouco fraco de bloquear a criatura com voar. E tem o Retorno à Natureza, que talvez seja uma das melhores remoções nesse formato, porque ela é bem... Ela tem três opções, né? Então você pode destruir artefato, pode destruir encantamento, ou exilar um card no cemitério. E nessa coleção, encantamentos importam, cards no cemitério importam. Então só o artefato que talvez não seja tão relevante assim nessa carta. No azul, o azul também como sempre, igual ao verde, não é uma cor de remoções muito boas. Vai ter remoção em forma de encantamento, vai ter remoção em forma de anula, que normalmente é isso que o azul faz. E uma remoção engraçada aí, né? Que transforma a permanente no encantamento e ela não faz mais nada. É uma remoção meio que global também, mas que deixa o permanente no jogo. No vermelho também não tá muito forte, tem aquelas remoções em forma de dano, né? Não é lá aquelas coisas. E basicamente é isso, né, galera? Basicamente é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse guia. Se eu não passei por alguma coisa, se ficou alguma dúvida pra vocês aí, deixem nos comentários. Eu espero que vocês curtam muito esse vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer dica que vocês queiram dar pra outros jogadores também, deixem aí nos comentários. Não deixem de comentar. Se vocês quiserem que a gente traga sempre vídeos como esse, deixa o like aí. Obviamente, lembrando, se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam. E não esqueçam aí de seguir a gente na para não perder as nossas lives diárias a partir das nove e meia da manhã até meio dia, meio dia e meia. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. E até a próxima. Valeu! Esse vídeo está sendo produzido com o apoio dos padrinhos e madrinhas do canal. Apoie o canal também, ajude-nos a trazer um conteúdo cada vez melhor para a comunidade de Magic no Brasil. E de quebra, ainda ganhe diversas recompensas. Confira todos os detalhes em www.padrinho.com.br barra Diário Planinalta. www.padrinho.br